Música Eu fico muito feliz para ver essa inauguração aqui porque fez parte. Nós temos uma família pobre, uma família que viemos lá do interior de Erechim e nós não conhecia nada em comércio, íamos para essa cidade aqui e começamos a trabalhar no comércio. Isso eu dei muito bem, esse negócio de restaurante, hotel e lanchonete e hoje estamos vendo o resultado, não na nossa mão, mas na mão dos nossos filhos e sobrinhos e netos e bisnetos. Eu acho que é uma grande coisa, sim, a gente se sente muito bem a dizer que a gente estava invicioso no lugar certo e eles também deram continuidade com aquilo que a gente fazia. Nós compramos no ano de 1973, hotel e restaurante rodoviário que era tudo junto num prédio só. Depois acabamos assumindo ele dia 1º de janeiro de 1974. Veja, eu não tinha muito estudo na época, só tinha estudo no interior e já fazia uma relação, deixar as coisas em dia. Então foi uma coisa, sim, que nós trabalhamos bastante, sofremos muito, mas tivemos um resultado muito bom em cima daquilo que nós fizemos. A Vera, minha irmã, ela seguiu o legado do meu pai. Meu pai, então, queria também fazer algo a mais para o nosso município, para a nossa cidade e também embelezando a nossa cidade. Ele sempre foi um empreendedor, sempre buscou empreender em Abelor de Luz e fazer as coisas acontecerem. Agradeço a Vera por ter se dedicado, se esforçado e assumido o legado do pai. Toda a estrutura do hotel, ela seguiu fielmente o projeto que ele tinha aprovado em vida ainda. Isso que eu chamo de legado, porque muitas vezes os negócios da família acabam se dissipando, porque os filhos não continuam aquilo que os pais começaram. Então a Vera está de parabéns, está abençoada. Tenho certeza que lá de cima ele está nos abençoando e abençoando ela. E agradecer principalmente a todos os amigos, clientes que passaram pelo Curios Hotel, que sempre incentivaram e fizeram com que esse empreendimento pudesse estar acontecendo na noite e hoje e se entregue para a sociedade da Valência. A família Pastore está de parabéns pelo empreendedorismo, pela vontade, pela dedicação que viciou nesses 46 anos que acreditaram em Abelor de Luz e continuam acreditando. Oferece hoje a comunidade abelardense, aos que nos visitam, uma estrutura muito bonita, aconchegante, moderna e oferece aos hóspedes que aqui buscam a sua estadia, as condições agradáveis. E nós abelardense temos mesmo que agradecer essa família Pastore pela grande dedicação que teve no investimento que fez nesses 46 anos e hoje inaugurando esta bela obra. O sonho realizado é um empreendimento que começou com o meu pai em 2008, ele acabou falecendo em 2009 e era o sonho dele fazer isso. Então fomos dando continuidade e o tempo foi passando, foi passando e conseguimos construir essa aí que tem certeza que era como ele tinha projetado. Era o Tourist Hotel na Alantiga, a gente vai chamar de Alantiga, são 40 apartamentos, na Alanova agora são mais 27 apartamentos, a gente conta também com dois auditórios, uma sala de café ampla, bem mais moderna, um bar, uma recepção maior, então um espaço ali pro chimarrão também, então uma estrutura que vai atender bem aos nossos clientes, eu acho que é o que eles buscam também, a gente sempre busca melhorar em função dos clientes, em função do que vai acontecendo, que tudo vai mudando, tudo vai melhorando, a gente também fazia isso. Meu pai era muito empreendedor, ele tinha uma visão assim, sabe, pra frente, ele era uma pessoa muito de viajar e de sair, de ver coisas novas e chegava em casa e ele dizia, olha, vamos fazer isso e a ideia dele de construir essa nova ala do hotel era assim o que ele mais sonhava na vida. Então hoje a gente tá fazendo o sonho dele, é uma sensação assim de dever cumprido, sabe, dever cumprido, ter certeza que ele tá olhando por nós. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.